Um homem de 28 anos, ele invadiu uma casa no residencial Fazendinha, em Coronel Fabriciano. A moradora chamou a polícia militar e o homem fugiu. Na fuga, ele pulou o muro de várias casas e tentou roubar uma moto. Quem explica esse caso pra gente? A Gisele Ferreira que tá de volta. Mas Gisele, não é filme não, né? O trem é da vida real mesmo, né? É sim, Nico, infelizmente. Olha só, este homem de 28 anos, ele invadiu uma casa nessa residencial Fazendinha. A moradora do local chamou a polícia, ele fugiu pulando vários outros telhados de outras residências e literalmente ele caiu do telhado. E quando ele caiu do telhado, ele ainda tentou roubar a moto de uma outra moradora e ele só foi impedido porque um vizinho que estava com o correte na mão conseguiu contê-lo até a chegada da polícia militar. E depois de tantas peripécias que esse autor acabou aprontando ali no local, ele foi preso e levado para a delegacia de polícia civil. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de tentativa de roubo, violação de domicílio e também desobediência. Ele teve alguns ferimentos, foi levado para um hospital onde recebeu atendimento médico, foi liberado, mas para a cadeia, viu, Nico? É. É, eu estou falando aqui que parece filme, né? É. Sai a pronta numa casa, sai pulando, pulando, saltando, saltando. É um desespero isso, né, Gisele? A casa é um lugar que a gente é considerado até por lei, né, lugar inviolável. É onde subentendentes, a gente está mais seguro, onde está a nossa intimidade, né, a gente fica mais livre. Aí o sujeito vai invadindo, né? Fazer o quê? Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado.